Conforme anunciamos há pouco, estamos recebendo no Jornal da Bandeirante Gente, aqui no nosso estúdio, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo, o secretário extraordinário de projetos estratégicos do governo de São Paulo, Guilherme Afife Domingos. Secretário, obrigado por estar conosco nesta manhã para conversar um pouco mais sobre São Paulo. A primeira pergunta é a seguinte, quando que a sede do governo de São Paulo vai mudar do Palácio dos Bandeirantes para o Palácio dos Campos Elíseos? Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia Pedro, Thaís. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Nós não devemos focar a mudança pelo Palácio dos Bandeirantes. Nós devemos focar a mudança pelo conjunto de prédios. Sabia que nós temos 68 prédios em São Paulo, ocupados pelo governo do Estado, esparramados em vários bairros, ocupando 850 mil metros quadrados para 25 mil funcionários, o que dá uma média de 35 metros quadrados por funcionário. Então, você tem uma coisa esparramada, pouco eficiente, distante aqui do centro do poder, onde cada secretário para se locomover leva no mínimo duas horas, uma de ida, outra de volta. Então, a ideia é nós centrarmos, fazendo um centro administrativo, no ponto central da cidade de São Paulo, que é a Praça Princesa Isabel. Ali, nós faríamos uma espécie de esplanada das secretarias. Agora, esta é um planejamento que nós estamos fazendo, mas que tem que andar em conjunto com a intervenção humana, porque nós precisamos dar um jeito no problema da Cracolândia. Isso é uma chaga aberta na cidade de São Paulo, que nós não podemos nos conformar. Então, temos que ter ações de ocupação e ações de encaminhamento dessa população de rua, principalmente o dependente químico. E olha, queria convidar o ouvinte da Rádio Bandeirantes a participar conosco dessa entrevista com Guilherme Afif Domingos, que está cuidando desse projeto, que fará a transferência da sede do governo do Estado do bairro do Morumbi para o centro da capital paulista. O nosso WhatsApp é o 11-999-04-8756. Secretário, também nessa entrevista conosco, a Sônia Bota em Paris e o Cláudio Humberto em Brasília. Queria passar primeiro a palavra aqui ao Cláudio para participar conosco também. Cláudio. Olá, secretário. Muito bem-vindo ao nosso programa. Que prazer aqui tê-lo finalmente conosco. Eu queria, assim, uma das coisas mais animadoras do atual governo foi quando ficou clara durante a campanha a sua participação nesse projeto. A garantia de alguém muito comprometido com a causa pública e tal. Enfim, foi de fato algo que animou muita gente. Muitos dos seus admiradores aqui em Brasília exultaram. E isso é um aval fundamental para Tacísio Gomes de Freitas. E aí, nesse sentido, eu sei que o senhor está ali, participa mesmo da gestão das principais decisões do governo. O que eu queria saber do senhor é o seguinte. No início da gestão de Tacísio Gomes de Freitas, é possível se comprometer, é possível o senhor dizer o seguinte. Olha, este governo de Tacísio Gomes de Freitas vai ser reconhecido no futuro pelo governo que fez o quê? Qual a prioridade? A prioridade é na implantação de programas, é de arrumar a gestão, ou podemos esperar grandes obras? Enfim, eu queria que o senhor projetasse para o futuro imediato dos quatro anos o que podemos esperar do governo de Tacísio Gomes de Freitas. Meu amigo Cláudio Humberto, grande prazer estar conversando com você e espero em breve nos encontrarmos. Dentro do nosso governo, o governo Tarcísio, ele vem com um compromisso efetivo de promover mudanças no estado de São Paulo, principalmente dentro do campo social. E fala-se muito do Tarcísio, do homem do asfalto, do homem do trem, mas é uma pessoa com uma imensa sensibilidade para o campo social. E, então, a educação e a saúde, e a modernização do processo da educação e da assistência à saúde, da digitalização dos processos, porque São Paulo está atrasado em matéria de digitalização. Então, se espere uma grande intervenção nesse sentido. O segundo ponto é o da infraestrutura. E a infraestrutura é a partir, não do dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado tem que estar mais voltado para a estrutura do social. São Paulo é o Estado da livre iniciativa. Portanto, as parcerias público-privadas, elas serão a preferência total. Então, os projetos que nós temos em mãos são de parceria público-privada, principalmente na mobilidade. E, na mobilidade, nós temos que falar do transporte sob trilho, porque o que substitui pneu é trilho. Nada substitui esse caos do trânsito, o problema da mobilidade. Nós temos que ter o investimento em trilho em parceria com a iniciativa privada. Isso vale para trem, para metrô. E aí, o primeiro grande passo que nós estamos dando é o trem em ter cidades, que está há tanto tempo parado, muito se falava dele, agora ele vai sair. E é um trem que não é só São Paulo-Campinas. Depois, ele tem a vertente, é uma cruz. Ele vem São Paulo-Campinas-Santos e depois é Sorocaba-São Paulo-São José dos Campos. Com isso, nós teríamos condições de modernizar o sistema de transporte, principalmente de passageiros. Porque se nós formos pegar as nossas rodovias, são todas hoje congestionadas. Você pega Bandeirantes, a Ianguera, ou pega o eixo da Castelo Branco, Ancheta e Imigrantes. Hoje, você anda como se estivesse na marginal, com trânsito. Então, isso é devido ao sistema não ter um sistema alternativo de transporte de trilhos, como tem em todas as partes do mundo. Os trilhos se modernizaram. Hoje, nós temos trens super modernos, com média velocidade ou com alta velocidade, que nos permite a isso. Portanto, abrindo para a livre iniciativa, e São Paulo tem porte para isso, porque São Paulo, sendo olhada isoladamente, Cláudio Humberto, é a vigésima primeira economia do mundo. Se tivesse o grupo G21, estaria São Paulo. São Paulo é maior que a Argentina, que o Uruguai, que o Paraguai, que o Chile, todos juntos. Portanto, nós temos que olhar para São Paulo como se fosse um país efetivo na busca de parcerias de investidores nacionais e estrangeiros. Secretário, nós abrimos hoje aqui o Jornal Gente falando sobre o que aconteceu no centro de São Paulo de novo ontem, com arrastões, com a polícia recomendando aos comerciantes que baixassem as suas portas por causa da dificuldade de garantir a segurança para todos que estavam lá, numa região do centro de São Paulo, esse foi o fato de ontem, que é emblemática, né? Chamada o Centro Novo, 24 de Maio, Barão de Tapetilinga, uma região com comércio muito forte e que tem muita gente circulando. Eu não estou nem falando daquela região hoje que é mais afetada pelo tráfico e pelo consumo de drogas a céu aberto no centro de São Paulo. Parece que isso está se espalhando pelo centro de uma forma muito grave. E aí, secretário, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, a gente sabe que o desafio dessa transferência de sede é um desafio grande e que de alguma forma vai ter resistências. Quando o senhor vê um fato como esse que aconteceu ontem e os outros da semana passada também, não dá um friozinho na barriga assim de falar, meu Deus do céu, onde que a gente vai se meter? Ou a determinação de mudança da sede é essa mesmo, aconteça o que acontecer? Olha, Thais, nós temos que ter uma intervenção urbana e uma intervenção humana. As duas têm que ter a mesma intensidade. A intervenção urbana, ao levar o centro de poder para a região, é fundamental porque nós estamos voltando à origem, porque ali é o primeiro bairro planejado da cidade de São Paulo. São os Campos Elíseos. Então, essa intervenção urbana é acompanhada também de uma determinação do governador de nós levarmos habitação, porque o que o centro precisa é voltar a ser habitado. O centro acabou sendo abandonado, virou terra de ninguém. Você, depois das seis horas da tarde, essas regiões fecham e não tem mais movimento. Então, logicamente, você vai ter ocupação pela marginalidade, porque você não tem um morador lá morando. Portanto, a habitação no centro de São Paulo é tão fundamental quanto a intervenção de você levar os escritórios. Nós estamos levando 25 mil funcionários para a região. E esses também, nós vamos ter que lançar habitações para que eles possam adquirir e morar perto do emprego. Todas as secretarias vão para o centro? Todas? Todas. Isso já está decidido? Sim. Menos aquelas que têm... Bom, escola não vai, mas a Secretaria da Educação vai, a Secretaria da Saúde vai. Todas vão para o mesmo centro, que aí você tem eficiência no processo da administração. A Secretaria da Educação, por exemplo, já está no centro, na Praça da República. O plano é tirá-la de lá e colocá-la em outro espaço. Sim, aí você tem que ter uma intervenção dosada, dosada, com o aspecto da cultura. Ali é o Caetano de Campos. Isso. Ali daria um belo museu da própria história da educação. Você pega no pátrio do colégio, você tem a Secretaria da Justiça, que é um remanescente do Palácio de Governo que era lá. Ali no Largo do São Francisco tem a Secretaria de Segurança. Segurança. Então, essas secretarias, esse prédio, por exemplo, da Secretaria da Justiça, ele tem que ser museu, porque ele faz parte de onde nasceu a cidade de São Paulo. E é belíssimo, né? Quem já teve a oportunidade de entrar lá, olha... Exatamente. Então, ali é um centro... É bonito aquele prédio. O tratamento turístico que você tem que estar junto com cultura. Então, essa intervenção vai se dar desativando determinadas edificações, mas transformando-as. Um outro exemplo é atrás do Teatro Municipal. Atrás do Teatro Municipal, nós temos o que era o nosso Copacabana Palace, que era o Hotel Esplanada, que depois foi comprado pela Votorantim e hoje está com a Secretaria da Agricultura e a Secretaria, se não me engano, de Esporte. Não, Esporte está no centro. Turismo. Muito bem. Aí, por que não voltar a ser um hotel cinco estrelas naquela região? Ao lado, você tem a Calunga. Ao lado, você tem a Ex-Calunga, que foi desapropriada, é do Estado. Você tem o Cine Marrocos, né? Que ali dá para fazer um hotel três estrelas, o outro... Então, essas intervenções de reocupação, junto com a Prefeitura, são fundamentais. Mas, do outro lado, nós temos que encaminhar essa população de dependentes, essa população... E esse é o trabalho que o Felício, nosso vice-governador, foi determinado pelo governador Tarcísio para dar o peso do governo do Estado nesse trabalho junto com a Prefeitura. Secretário, só antes de passar para a Sônia Bota, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Nós aqui, a gente está com o senhor ao vivo na Rádio Bandeirantes, nós temos o compromisso do governo do Estado pelo intermédio do senhor, que é o secretário extraordinário de projetos estratégicos, de que esse projeto de mudança da sede do governo do Estado para o centro de São Paulo é um projeto ultra-prioritário dentro da atual gestão e que ele vai terminar concluído nesses quatro anos? Olha, nós vamos deixar tudo encaminhado. A parte principal é a assinatura que nós vamos ter com a FIP, porque será a FIP da Universidade de São Paulo que vai fazer o projeto de viabilidade. O governador falou, me traga o projeto de viabilidade. O que é a viabilidade? É o montante de investimento contra o montante de venda, de girar ativo. Nós apostamos que ela tem um equilíbrio total, mas ela tem que ser comprovada. Isso se dará nos próximos seis meses. À medida que a gente receba o sinal verde, que inicia o processo de desapropriação das áreas, a construção é a parte mais simples, exatamente porque são edifícios que serão erguidos. Você vê a velocidade com que a gente ergue edifício aqui em São Paulo? É só passar na Avenida Rebouças agora que a gente toma susto. Em todas as avenidas. Então, a capacidade construtiva nós temos. Por quê? Porque é parceria com a iniciativa privada. Quem vai fazer é a iniciativa privada, não é o poder público. Uma pergunta, vou fazer duas em uma. Aquela famosa pergunta duas em uma de coletiva, que o senhor já está acostumado. Em primeiro lugar, eu queria saber sobre o relacionamento do governo de São Paulo com o governo federal hoje. E depois eu gostaria de mais detalhes, doutor Guilherme, sobre o programa Jovem Aprendiz no Estado de São Paulo, que é um programa muito importante para a formação de jovens e também, inclusive, para tirar jovens da criminalidade. Quer dizer, tem várias vantagens, tem muita coisa para que esse projeto seja, de fato, prioritário no Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Oi, Sônia. Que prazer falar com você. Prazer é todo meu. Você me remete a lembranças muito boas do passado, do seu pai, da sua mãe. Até hoje eu tenho um troféu. Meu avô e a minha avó, doutor. A tua avó, isso. Que eu recebi do troféu Roquete Pinto, entregue pelas mãos deles. Eles são saudosos. Olha, Sônia, você fala do relacionamento com o governo federal. Absolutamente institucional. O próprio governador disse muito claramente. Ele vai manter relacionamento, que é o papel e a obrigação do governador do Estado. Nós não estamos metidos em polarização política, não. O nosso foco, como os eleitos, para administrar o Estado. E, para isso, você tem que ter uma relação, uma boa relação com o governo federal, exatamente para que nós não o atrapalhemos, nem eles nos atrapalhem. Portanto, o governador já deu o primeiro sinal nesse sentido, abrindo a condição de diálogo. Depois, quando aconteceu lá a catástrofe do litoral norte, se viu exatamente o entrosamento muito grande da ação federal com a ação estadual. Então, é isso que se deve esperar daqui para frente no relacionamento de governo. Quanto ao aprendiz, você falou aí do meu xodozinho. Eu gosto desse projeto. Há muito tempo eu trabalho em cima dele. E esse projeto do aprendiz no Brasil foi uma lei que foi feita para colocar o aprendiz na média e na grande empresa. Porque a média e a grande empresa foi obrigada a ter um contingente de aprendizes. E a micro e a pequena empresa não foi incentivada. E o melhor lugar, sem dúvida, para efeito do trabalho do aprendiz é a micro e pequena empresa. Porque uma micro empresa é uma macro família. Ele está em um ambiente de trabalho, mas está também em um ambiente familiar. E isso é importante para criar paradigmas para esses jovens. Então, o governo do Estado, pela primeira vez, tomou uma iniciativa de subsidiar o custo do acompanhamento pedagógico desse aluno através das instituições, como é o caso do CIE. Então, o CIE faz o trabalho de colocação, de acompanhamento. E esse acompanhamento, o custo do acompanhamento, o governo do Estado vai assumir. O custo do salário desse aprendiz é pago pela micro e a pequena empresa que vai ter interesse nisso. Nós esperamos lançar o programa ainda esse mês, atingindo, numa primeira etapa, no projeto piloto, 60 mil jovens. Secretário, eu gostaria de voltar rapidamente à questão da Cracolândia e da degradação do centro de São Paulo. Você já explicou aí os projetos do governo do Estado no sentido de, junto com a Prefeitura, promover uma recuperação do centro para a população de São Paulo. Porque ela foi, esse centro, sobretudo na região de Cracolândia, são áreas que foram tomadas pela bandidagem, pelo crime. E, sem dúvida nenhuma, e continuam lá de maneira absolutamente, todos eles, muito à vontade. A gente mostra aqui, secretário, e mostramos hoje mais cedo, imagens de arrastões no centro de São Paulo. Bandidos, esses criminosos, simplesmente invadindo estabelecimentos comerciais e levando o que podem levar. E as imagens são absolutamente preocupantes e revoltantes, mas elas têm uma coisa em comum. Todas elas, as de hoje, as de ontem, de anteontem, não tem polícia. Não aparece polícia nessas imagens. Ou seja, essas pessoas promovem esses ataques, esses arrastões, levando, portanto, intranquilidade a toda a população do centro, porque simplesmente é uma região ou essas pessoas continuam muito desprotegidas pelo Estado. São décadas de falta de proteção, secretário. O senhor conhece isso muito bem, conhece muito bem essa realidade. É gente que perdeu a economia, as economias de uma vida, que investiu numa lojinha, na sua loja, no seu negócio, no seu apartamento, sei lá, enfim, investiu naquela região. O Pedro Campos nos disse aqui, nos contou aqui no início do programa, que em um ano, foram fechados 40 restaurantes no centro de São Paulo. Inúmeras outras, temos histórias quase diárias aí, relatos quase diários, de empresários, vimos um dia desse, uma pessoa que há 20 anos, sei lá, eu acho que era isso, tinha uma oficina importante no centro de São Paulo, fechando as portas, porque ninguém suporta mais isso. E são esses os cidadãos com os quais o governo devia ter um compromisso maior, e não com o drogado, não com o viciado. Eu acho que tem que ter uma abordagem ali, sem dúvida nenhuma, oferecer a oportunidade para que esses trapos humanos se recuperem, mas a prioridade tem que ser a proteção de quem paga imposto, de quem trabalha, de quem é decente. E aí a imensa maioria das pessoas que estão no centro de São Paulo, que progressivamente está sendo tomado por esses criminosos. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre o compromisso do governo e até estabelecer um prazo. Olha, até, sei lá, até o ano que vem, isso está resolvido, até o mês que vem, até o fim do ano, não sei, mas essas pessoas não podem esperar mais que o governo se organize, que o governo ocupe ou reocupe prédios públicos, e etc., reocupando os espaços, porque há uma questão neste momento, agora, de ameaça à segurança das pessoas, das famílias, dos comerciantes, que precisa ser resolvido. Que tipo de compromisso o senhor pode assumir ou pode trazer aqui que o governo de São Paulo assumirá para resolver isso sem demora, porque não dá mais para aguentar essa situação. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Ô, meu amigo Cláudio, você tem toda a razão. é algo que nos angustia, como cidadão, como cidadão. E mais angústia é como homem público em termos da busca de solução. Se a solução fosse só polícia, tudo bem, põe polícia lá o tempo todo, mas não é, não é. Você tem, polícia é parte do processo. Você tem que olhar o que aconteceu, o que está acontecendo. hoje, 70% desta população de rua é egressa do sistema prisional. Sai da cadeia, não tem teto, não tem emprego, não tem perspectiva, ele vai morar na rua e para poder se manter na rua, ele se droga. E aí você tem o tráfego alimentando a droga. e nós sabemos que onde está a central desse tráfego está ali na favela do Moinho, que é o ponto central de irradiação, por isso a localização desse viciado ali perto, porque ele necessita daquilo para poder sobreviver. Então você tem um trabalho de busca de resgate desta população num trabalho que é um trabalho desafiante, esse é o maior desafio. e nós sabemos que a recuperação dessas pessoas jamais pode acontecer na área urbana. Nós temos que estudar a forma de colocar essas pessoas com perspectiva de ganhos para o interior. E o Estado é latifundiário, nós temos fazendas sobrando. O governo vai levar então usuários de droga da capital para o interior? Está confirmada essa informação? Essa é o nosso plano. Porque isso acaba sendo mal interpretado por alguns que falam que o governo vai botar todo mundo no ônibus e jogar por aí. Não é isso. Não, pelo contrário. Você tem que fazer o trabalho de acolhimento, de convite para a desintoxicação, porque é um problema de saúde, e perspectiva para ele em termos de uma vida melhor, onde ele possa ganhar. Então, o meu pensamento, por exemplo, nós temos hoje uma necessidade de reflorestamento em função da economia verde, para preservar os recursos hídricos, mas nós não temos muda de mata ciliar. Então, você pode fazer uma mega produção de muda de mata ciliar nos próprios do Estado, utilizando essas pessoas como profissionais viveristas, que eles vão se formar nesse sentido para poder ganhar dinheiro. se você não tiver renda e teto, ele volta. E quantos vão ser nesse primeiro momento? Já tem um primeiro plano aí de quantos vão ser... Estamos fazendo o levantamento. Eu estou dizendo que essa é uma intenção. Essa é uma saída para que isso quem está comandando é o nosso vice-governador. Quais são os entraves, secretário? Entrave do quê? Os entraves para que isso seja efetivado mesmo, esse trâmite para o inquilíbrio de São Paulo. Você começar a fazer, você unir as partes, porque isso aqui depende da ação da Prefeitura, da ação do Governo do Estado, de várias secretarias, porque você pega a Secretaria do Verde no Meio Ambiente, você pega a Secretaria da Saúde, que cuida da parte de saúde dessa população, você pega a Secretaria de Assistência Social, você tem que fazer a coordenação desta ação para fazer um plano de ataque não em forma de internação compulsória só. Não, você primeiro dá a oportunidade. Agora, tem indivíduos que precisam ter uma internação compulsória. Para isso, você tem que contar com o apoio da Justiça, do Ministério Público. Então, é muita gente envolvida. Essa é a tarefa do nosso vice-governador, delegada pelo governador. Toca isso, porque nós precisamos disso como ataque à causa do problema. Secretário, no projeto de transferência da sede do governo do Estado de São Paulo para o centro, está contemplado o Palácio dos Santos Elíseos, que foi a sede do governo do Estado durante décadas, a partir do começo do século passado, mas que deixou de ser a sede quando houve a transferência para o Morumbi depois de um incêndio na década de 60. O prédio ficou abandonado por muito tempo, foi restaurado agora recentemente durante a gestão João Dória, que decidiu criar lá, até no contexto eleitoral, João Dória era candidato à presidência ou pré-candidato ou queria ser candidato à presidência naquele momento, criou ali o Museu das Favelas. Como o projeto do atual governador Tarsísio de Freitas contempla essa questão com a transferência da sede do governo do Estado ou pelo menos parte dela para o Palácio dos Campos Elíseos? Primeiro, o Palácio dos Campos Elíseos tem que ser muito preservado em função do que ele significa em termos históricos. Nós no Palácio dos Bandeirantes temos guardado todo o acervo do Palácio dos Campos Elíseos, os móveis, tudo de instalação mobiliária está guardado. E a nossa intenção é restabelecer ali talvez o museu da história, não da história de São Paulo, mas o museu da arquitetura de São Paulo, dos usos e costumes, porque aquilo é um bem muito precioso. E o Museu da Favela que eu acho muito importante, temos outros prédios históricos também muito bons que com esse desalojamento que acontecerá nós podemos realocar. E qual que é o projeto para o Palácio dos Bandeirantes quando ele deixar de ser sede do governo do Estado? Esse nós vamos deixar por último, porque tem muita gente que adora o Palácio, sabe? Que trabalha ali. então nós temos que primeiro resolver o problema das secretarias, esse é o mais urgente. Esse nós vamos deixar por último. O senhor só não disse para nós quando que isso tudo vai acontecer, que foi a minha primeira pergunta, eu anotei aqui. Quando vai ser? Em seis meses nós temos que ter o estudo de viabilidade. Sim, o estudo sim, mas e quando que vai mudar mesmo? A partir do instante que você tem o estudo de viabilidade, nós começamos o processo de desapropriações. Na hora que você tiver o processo de desapropriação e tiver a modelagem pronta, começa a construção. O tempo de construção de qualquer prédio é de dois a três anos. Então, eu acredito que alguma coisa nós já tenhamos ainda nesse quadriênio. Agora, o mais certo mesmo, se Deus quiser, o Tarcísio é eleito, em oito anos está tudo entregue. Secretário, eu tenho certeza que na memória aqui do ouvinte da Rádio Bandeirantes, quando é citado o nome Guilherme Afif Domingos, muita gente lembra do seu slogan em campanhas eleitorais, que era o Juntos Chegaremos Lá. O Guilherme Simat, nosso produtor, até levantou um trechinho aqui desse jingle. Juntos Chegaremos Lá, fé no Brasil, com a Fife que Juntos Chegaremos Lá. E é incrível, né, como alguns bordões, alguns jingles ficam na cabeça das pessoas, não é, Sônia? Parece que a gente viaja no tempo. Inclusive o gesto que o senhor fazia com a mão no Juntos Chegaremos Lá. É verdade. Qual que é a história disso aqui, secretário? Isso nasceu aqui no primeiro debate da Bande. Eu ainda não era... 89? 89. Não era conhecido. Nós tivemos o primeiro debate e eu fui o primeiro candidato que usou a linguagem de Libras na sua campanha. Então, esse povo todo que usa a linguagem de Libras estava todo excitado, aguardando a minha estreia, utilizando a linguagem de Libras. E como era o primeiro debate, eu trouxe o tradutor de Libras para ficar comigo, para traduzir. Mas aí a direção do debate falou, não, não pode, porque isso, cria uma desigualdade dos candidatos. Aí eu falei, como é que eu faço? Então, o tradutor de Libras falou, o que o senhor quer falar? Eu falei, eu quero falar que eu não esqueci dos deficientes auditivos nem de todos os outros e que juntos chegaremos lá. Aí ele me mostrou como é que eu fazia e o meu primeiro aparição foi assim, quero dar um recado a vocês, eu não esqueci do deficiente auditivo nem de todos os outros. Juntos chegaremos lá. Esse é o gesto. Quando terminou, aquilo foi um forte impacto. Foi. O pessoal que estava comigo, ele falou, você acabou de dar o mote da sua campanha. E aí foi montado, então, a composição, a música, o gestual, nasceu de uma coisa espontânea e verdadeira. E o senhor era do PL na época e só tinha 30 segundos na televisão. E foi uma campanha que cresceu muito rápido. É. Naquela época, a gente trazia a mensagem nova, a mensagem liberal, que ela foi recuperada depois. Inclusive, o Paulo Guedes fez o meu programa na parte econômica. Tanto é que depois, quando ele chegou agora no poder, ele falou, Afif, nós sonhamos juntos há 30 anos. Vem me ajudar a realizar esse sonho. Fui trabalhar com ele. Mas está dentro da nossa alma, a alma liberal. Nós somos liberais. Então, a campanha foi o primeiro marco liberal em termos de campanhas presidenciais. E ela foi marcante porque o meu número era o 22 e para a criançada eram dois patinhos na lagoa. Aquilo grudou que nem chiclete e não saiu nunca mais. Verdade. Secretário, eu quero aqui dar um ligeiro depoimento. Nessa ocasião, eu fazia parte da, eu fazia a comunicação da campanha do Collor para presidente. E eu quero dizer que esse seu slogan e também o gestual dele foi um problema para os seus adversários. Foi uma luta mesmo enfrentar uma comunicação tão fácil, imediata, instantânea que o senhor conseguiu. Parabéns. Secretário, obrigado pela presença. Você vê que aqui no Jornal Gente tem várias faces da mesma história. Elas se encontram, elas se cruzam. O senhor estava falando quando chegou aqui do retrato do Zé Paulo que está aqui no nosso estúdio central. Quantas e quantas entrevistas não foram dadas aqui para o Jornal Gente. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Fica o convite para o senhor voltar em breve para conversar mais conosco sobre São Paulo. Um abraço, viu? Muito obrigado.